O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com o mel, com os cheiros. E saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. A flor da farinha e saciou-nos com o mel, com os cheiros. E saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com o mel, com os cheiros. E saciou-nos com o mel, com os cheiros. O Senhor alimentou-nos com o mel, com os cheiros. Amém.